Boa noite a todas e todos Eu fiz parte da Concalva em 2008, 2009 Então eu fico muito feliz, fico muito orgulhoso de ter feito parte disso Hoje a equipe está enorme E a gente vai montar uma parceria lá na Secretaria de Assistência Social Que eu estou trabalhando muito lá em Queimados Porque assim como a Concalva Nós nos deparamos com situações muito tristes Um lance de miserabilidade muito grande De violação de direitos principalmente Que é o que a gente tenta minimamente diminuir E o que a Concalva tenta fazer com a cultura de direitos e com a prevenção da violência Por isso a gente vai montar uma parceria lá em Queimados Que é fundamental Hoje eu não faço parte diretamente Mas no que eu posso ajudar Retuitando, compartilhando as coisas no Facebook Sempre faço isso E estreitando essa relação entre o poder público Que a gente ocupa hoje lá em Queimados E a Concalva E é isso Queria dar os parabéns a toda a equipe Principalmente ao Adriano Que é o parcerão Que eu espero que a gente tenha Aplausos 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 Aplausos